Tirezi TV, de qual já te virimo, nezacuva-seça, um corre, subscribe, like, e comente, e-e-e-e-e-r-ing! E-e-e-r-ing! E-e-e-e-r-ing! E-e-e-r-ing! 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 E-e-r-ing! 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 E-r-ing! 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 Depois do Fino-Fino-Fino foi dito. Já que você teve uma coisa melhor, porque antes de evitar que você já tenha... e eles vão conseguir sair. Nós estamos, vamos lá, eles vão conseguir um pacto a gente. Eles não podem pagar. Não vai, é isso aí. Nós fomos conquistados. E como... o 14. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá... Agora vamos lá. Não adoram as pessoas que não conseguem, mas não conseguem. Fiz um pouco mais positivo. Então se adoram a namoradora, que adoram a namoradora, que ela não está faltando. Isso é надо. Se enviar a namoradora, que seja ela está contando. istediagens e o acel julia é funk cai uma diz 11 12 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?